Pessoal beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês, em especial para Thales Man Hoje Peugeozinho aí, 307 1.616, ano 2010 galera Peugeot chegou para mim sob indicação, vou mostrar pra vocês que encontro desmontada a linha da correia Esse carro passou por um procedimento de correia galera, não tem muito tempo E sucedeu isso aqui, observe que isso aqui é a engrenagem do Vira Brequim, engrenagem do Vira E aqui a polia, tá? Que vai à frente da engrenagem ali, que recebe a correia de acessório, beleza galera? Então o que ocorreu aqui, que eu imagino, pode ser que esse parafuso não tenha recebido torque de vidro Folgaram, tá? Comeu aí, perdeu a circunferência do parafuso aí galera Essas polias são balanceadas, tá? Não convém tentar recuperar E essa engrenagem aqui recebeu muita marretada também Isso aqui deve ter feito muito barulho antes de parar, beleza? Então a cliente me procurou A gente desmontou, tirei rapidamente, saí correndo pessoal, com ela na mão Pra dar tempo de um desmanche comprar Pessoal, aqui são peças que não encontra novas Se encontrar só na concessionária E se encontrar ainda, sob encomenda e pague o rio de dinheiro, tá? Então a gente foi lá no setor de oficinas ali, onde tem um desmanche Onde tem um cemitério de carros Então compramos aí, tanto a polia Quanto a engrenagem, tá? Conseguimos por um bom preço aí Tendo em vista o valor Que se encontra nova, beleza? Original Então tá aí, o relógio comparador tá no local já aqui, galera Vamos fazer aí mais uma boa limpeza O menino já andou dando higienizado aqui, mas foi pouco Vamos dar mais um talentinho, uma limpeza Essa correia vai ser mantida, galera Corrinha tá aí, não tem desgaste aparente Foi trocada recentemente Os tensores também dá pra ver que são novos, tá? A gente vai manter esse tensor aí Marquinha aí, meia... Sei lá Mas enfim, vamos montar isso aí Tá? E liberar esse veículo Já já atualizo vocês Tamo junto Vamos lá, galerinha Correiazinha do Peugeuzinho montado Vamos conferir o ponto aqui, galera Levar pro PMS Mostrar pra vocês que negócio aqui tá aferido Levar aí pra o zero grau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Voltar um pouquinho Não deve dar volta do motor Anti-horário Mas pode ir Fazer aquele movimentinhozinho Aquele balançozinho do PMS Pode, galera Tá aí, ó Zero grau Tá? E nas polinhas em cima Veja aí que entrou sem resistência, sem dificuldade E aqui da mesma forma Beleza, galera? Então Indica que esse motor Está no ponto Literalmente no ponto Beleza? Então vamos Limpar as proteções Desmontar Já já Estamos fechando aí Mostrar pra vocês O resultado Tamo junto Conclusão do procedimento do Peugeuzinho O carrinho já se encontra funcionando, galera Coloquei uma correiazinha nova aí A correia não está ruim Porém Está grande, galera Essa correia estava cantando, inclusive, pela manhã Ela estava com a correia aí Maior do que o tamanho Que deveria ser Então colocamos a correia Na medida certa Está aí o material da fera Engrenagem quebrada Totalmente batida Sofreu muito isso aqui, galera Está aí a polia também Foi substituída aí Engrenagem, polia E correia Felizmente não teve mais transtornos E correu tudo bem Pessoal, dá moral pra nós Escreve no canal da Box Compartilhe o nosso conteúdo Dê like nos nossos vídeos Tamo junto Um abraço